E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais um SSD aqui no canal. E eu andei dando uma olhada aí na internet e me deparei com uma marca de SSD chamada UpGamer. Eu já vi alguns relatos aí de uma galera falando que é um SSD de boa qualidade, que tem boas velocidades, tanto na escrita quanto na leitura. E eu que sempre estou trazendo aqui várias marcas de SSDs, não só do Brasil, mas também, principalmente lá do AliExpress. Achei interessante também compartilhar com vocês esse carinha aqui da UpGamer, beleza? Então no vídeo de hoje nós vamos ver, fazer um teste nele, como geralmente eu faço aqui no canal. E ele será instalado em um notebook de um cliente que está aqui em mãos, que é um Acer Predator Helios 300, que é um ótimo notebook que ainda está com HD de 2 TB. Então, sugeri para o cliente que a gente comprasse, colocasse um SSD para aumentar a velocidade, ter maior desempenho na máquina e eu escolhi dessa vez então a UpGamer, beleza pessoal? Não estou fazendo propaganda aqui para a marca, é a primeira vez que estou me deparando com o produto dela e se a marca gostar, entre em contato aí, beleza? Bom, então pessoal, se já gostou do vídeo, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa a sineta, entra para os grupos do Telegram, que os links seguem na descrição. Então, depois da vinheta eu volto, vamos tirar ele da caixinha e vamos começar aí a bateria de teste. Vamos embora! Bom galera, antes da gente fazer um unboxing, tirar ele da caixinha, eu entrei aqui no site da UpGamer, onde a gente vê aqui todos os produtos que eles comercializam. Aqui eu estou na aba de SSDs, que é o foco aqui do canal, tá? Eles têm aí SSDs de até 4TB de armazenamento, o que é bastante coisa. E aqui nós temos todas as capacidades, começando pelas de 120GB e indo então até 4TB. No meu caso aqui, eu comprei essa unidade de 1TB. E aqui, pessoal, em cada uma delas a gente tem algumas especificações, como principalmente a leitura e a escrita na questão de velocidades. Então, de 120GB até 256GB, aqui a gente pode ver que a leitura é de 550MB por segundo e a escrita é de 450. A partir de 480, uma densidade maior, já sobe aqui também a gravação, a escrita para 500MB e a leitura 550. Então, vejam aqui, de 512, 960, 1TB, 2TB e 4TB, as velocidades prometem ser as mesmas, tá? Aqui a gente tem as especificações e aqui embaixo, pessoal, aqui no rodapé, fala que a marca foi fundada em 2021 e é uma marca dedicada à fabricação de eletrônicos e produtos de informática, tá? Se a gente voltar aqui ao topo para a gente ver os componentes, a gente consegue ver que eles têm aí placa de vídeo, cartão de memória, gabinete, né? Entre outros produtos. Eu senti uma certa dificuldade de encontrar esses outros produtos, até porque eles não são vendidos diretamente aqui no site. Alguns deles lá pelo Mercado Livre, que foi por onde eu comprei. Eles têm também o SSD NVMe, aqui no caso Ultra 7000, que é um SSD NVMe de alto desempenho. Temos aqui ilustrações, né, de outros produtos dele, bem interessante. É um site bem montado, bem bonito, achei interessante. Pode ver que tem placa de vídeo, placa-mãe, entre outros produtos e vale a pena vocês entrarem e darem uma conferida, beleza? Bom, então, pessoal, vamos ao que interessa, vamos tirar aí da caixinha e começar aí os testes. Então, está aqui, pessoal, com ele aqui já, certo? Ele veio aqui nessa embalagem do Mercado Livre, bonitamente, e aqui está ele já no seu blister, tá? Então, essa aqui, como eu disse, é a versão de 1TB. Ele tem ali, ó, 2.5 polegadas, que é o formato dele. SATA 3, 6 GB por segundo, que seria, teoricamente, até 600 MB por segundo. Aqui nós temos outras especificações, que são basicamente as mesmas aí que eu já falei para vocês. Então, essa aqui é a embalagem dele. Vou cortar aqui para tirar ele, né, e ver o material tudo certinho. Aqui, então, pessoal, já fora ali do blister da sua embalagem, essa aqui é a parte da frente dele, onde tem esse adesivo aí, ó, com a marca, com o logo UpGamer, certo? E na parte de trás aqui também as especificações. Então, é o modelo Up500, de 1TB, SATA 3, e ali as velocidades, novamente, de leitura e de escrita, tá? Toda a carcaça dele aqui, ó, é plástica, tá? Não é uma case de metal, como alguns outros modelos que eu já trouxe aqui no canal, mas, enfim, né, cumpre o que promete aí, que é ter uma maior velocidade, principalmente para quem usa ainda HD no seu computador ou notebook, tá? Então, ele é compatível para qualquer um desses tipos de equipamento, beleza, pessoal? Então, eu vou pegar agora lá o notebook, no qual nós vamos fazer aí os testes, e a gente já dá segmento aqui na bagaça. Mas, tá aí, ó, bonitão aí, UpGamer. Então, pessoal, o notebook é esse daqui, como eu já havia dito aí, ó, que é um Acer Helio 300, né, da Predator aí. É um notebook muito bacana, um notebook gamer, e que estava ainda com um HD de 2TB, que eu já removi, tá? Eu já tirei, e agora sim eu vou abrir a parte de trás dele para colocar o SSD. Esse notebook aqui, para fazer a troca, é bem simples, que ele tem aqui o compartimento. Então, esse daqui sendo de HD, e esse aqui sendo da memória, tá? E o restante, claro, que você tem que tirar toda a tampa para poder ter acesso. Então, eu vou abrir ali, pessoal, já fazer a inserção dele aqui, a instalação, e depois a gente vai aí, então, ligar, fazer a formatação, instalar o sistema operacional. É legal, porque ele já vai ter um espaço dele ocupado, para depois a gente fazer alguns testes também, como de praxe eu sempre costumo fazer aqui no canal. Bom, pessoal, então, já instalado aqui, retirado o HD, colocado o SSD, e tem essa película aqui prateada, mas ele já está aí bonitamente colocado. Vou fechar aqui, e vamos dar continuidade. Bom, pessoal, então, ó, SSD reconhecido, tudo certinho com ele. Deu lá os quase 1TB, que sempre é um pouquinho a menos. Já estou lá no processo de formatação. Assim que terminar, eu volto. Vou instalar aqui os programas para a gente fazer testes, leituras de gravação. E é isso. Vamos esperar acabar e eu já volto. Bom, pessoal, então, já com o Windows aí todo instalado, já está atualizado também, inclusive, e aqui eu abri o programinha do Cristal Disque Info, para a gente dar uma pequena analisada. Então, aqui mostra que ele está saudável, 100%. No momento, aqui ele informa que está a 48 graus. Hoje o dia está relativamente quente. Está instalado em um notebook também. E ali, pessoal, do lado direito, a gente vê que ele foi ligado somente 4 vezes, e o número de horas ligado não completou ainda nenhuma hora. Então, trata-se, sim, de um SSD totalmente novo. Aqui abaixo, todos os atributos aí estão ok. Acima a gente pode ver que está conectado a uma porta SATA 3, o que garante aí até, então, 600 megabytes por segundo. Claro que isso é muito difícil, muito raro. A gente nunca viu nenhum SSD chegar até 600 megabytes por segundo. Isso é só um indicador de quanto ele pode chegar. Mas é claro que nunca, eu pelo menos, nunca vi ninguém chegando a esse número. O máximo que vai chegar, geralmente, é 560, 570 na leitura, e sempre um pouco menos na escrita. Os recursos deles suportados abaixo, que é o Smart NCQI Trim, então, aparentemente, aí com ele está tudo ok. E ali acima mostra 1 terabyte. Bom, então, pessoal, inicialmente, vamos fazer os testes sintéticos aqui. Como eu sempre uso aí os três programas para fazer, que seria aqui o Ato Disk Benchmark, o AS SSD, e aqui abaixo o famoso Cristal Disk Mark. Então, eu vou colocar aqui, separadamente, um de cada vez, aí para fazer o teste de leitura e de gravação, e ao final eu volto para mostrar quais foram as velocidades. Bom, pessoal, então, terminado aqui os testes nos três programas, e a gente consegue ver que as velocidades de leitura e de gravação chegaram bem próximas ali, o que está indicando no site, no próprio SSD. Iniciando aqui, pessoal, pelo Ato Disk Benchmark, a gente consegue ver ali na coluna da escrita, que ele fez, ó, 476 megabytes por segundo, e na coluna da direita ele atingiu 530 megabytes por segundo. Então, conforme o site informava aqui na leitura, seria de 550 e na escrita de 500. Então, em nenhum dos dois aqui ele chegou, mas chegou muito próximo, e até mesmo isso é natural, até porque isso é um teste sintético, e a cada vez que eu repetir esse teste, os números aí poderão ser diferentes, tá? Então, não se prendam muito a isso. O importante é que ele chegou, sim, numa boa leitura e gravação. Já aqui no Cristal Disk Mark, a gente consegue ver que ele fez 559 de leitura e 493 de escrita. Então, quase chegando ali aos 500 prometidos, né, pelo site lá. E aqui, pessoal, no ASSSD, ele fez 500 aqui na leitura e 478 na escrita. Então, dá pra gente perceber aí que nos três testes ele chegou bem próximo daquilo que é indicado lá no site do fabricante. E durante, pessoal, aí, os testes, ó, a gente teve algumas oscilações de temperatura. No momento, agora, está em 52 graus, tá? Que, inclusive, foi a máxima que ele atingiu enquanto eu fiz aqui os testes. Galera, só não vou fazer aqui uma transferência de arquivo, até porque eu estou em um notebook, que eu não tenho outro armazenamento aqui pra fazer essa transferência, tá? Digamos aí um SSD ou um HD externo, mas aí teria um gargalo por parte da porta USB. Então, eu vou fazer justamente por esse motivo, tá? Mas, pelos testes sintéticos aqui, já dá, sim, pra gente ter um bom parâmetro das velocidades em comparação com tantos outros SSDs que eu já trouxe aqui no canal. Esse daqui me surpreendeu também, ficou em taxas muito boas e, por enquanto, estou recomendando. E lembrando que já está o Windows instalado nele também, ocupando já um certo espaço dentro do SSD. Agora, eu vou terminar de fazer todas as instalações, dos programas aqui que o cliente vai usar e acredito, sim, que ele vai ter uma boa velocidade, um bom desempenho. Até porque o notebook também tem aí a porta SATA 3 que faz com que ele consiga chegar nessas velocidades. Se você conectar a uma porta SATA 2, lembre-se que ele vai chegar no máximo até 300 MB por segundo de leitura e gravação. Tudo bem, galera? Então, está aí, mais um SSD testado aqui no canal, dessa vez a marca UpGamer, que, a princípio, eu fiquei bem satisfeito com os resultados. Beleza, galera? Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a sineta, entra para os grupos do Telegram. Vou deixar o link dele na descrição, também para quem quiser adquirir. E é isso aí. Então, galera, vou ficando por aqui. Fica aí o meu forte abraço e até a próxima. Valeu!